Agora, por que será que as pessoas traem? Você aí de casa já passou por uma situação assim? Pode conversar com a gente, manda aí no nosso WhatsApp, tá bom? Vai aparecer aqui embaixo, já grava no seu celular, participa do programa também, tá? Eu vou conversar com a Patrícia Mello, que é psicóloga, pra falar desse tema tão pesado, né Patrícia? Tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Por que as pessoas traem, Patrícia? É, traição é um assunto muito polêmico, né? Muito visto nos dias atuais e historicamente sempre foi algo a ser comentado porque requer um estudo muito grande das questões envolvidas na sociologia, na psicologia, na antropologia. Então, assim, várias áreas e estudos estão envolvidos pra se entender que tipo de comportamento que acontece e que nós estamos até hoje querendo entender o que acontece. Porque a gente logo pensa na monogamia, né? Não, se você é casado, você namora, você tem só aquela pessoa e aí se você sair com outra pessoa, é uma traição. Então, quer dizer que se não existisse a monogamia, não existiria traição. Agora, tem traição de amigo, como a Isabela falou agora. Então, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem vários tipos de traições e a gente pensa realmente no relacionamento, especificamente dentro de um relacionamento. Mas eu sempre falo, quando as mulheres falam, olha, os homens que traem mais, né? Por que que traem? E eu vejo assim, que quando esse homem está traindo uma mulher, essa outra mulher também está traindo, ele não trai sozinho. Sim, sim. Então, existe uma complexidade muito grande pra entender, por isso que eu falo das questões sociais, porque pode ser cultural, aquilo que se passa de uma geração para outra e também pode ser ou tão regional, ou da estrutura familiar, o funcionamento que acontece ali, daquilo que está enraizado em crenças que as pessoas estão acreditando em relação a isso. Pode ser a questão do machismo, né? Não que todos os homens sejam machistas, mas os machistas pensam que ele pode, que ele é capaz, e muitas mulheres são machistas. Certo. Então, o machismo traz essa ideia de reflexão de que é possível, ele é capaz, ele dá conta de fazer aquilo. É uma autoafirmação? Pode ser uma autoafirmação. E pode ser vários tipos de transtornos, até o transtorno sexual, que as pessoas não ficam sem outras pessoas dentro de vários relacionamentos. Então, assim, pode ser uma série de situações onde, o que é mais importante, cada caso tem que ser entendido com a sua particularidade. Certo. E isso é muito importante. Existem estudos que falam que se a pessoa traiu uma vez, ela tem isso gravado na sua memória, e aí ela pode vir a trair novamente. Mas existem outros estudos que, a partir do momento que a pessoa tem consciência de si, consciência daquilo que aconteceu, existe a probabilidade de não trair mais. Então, por isso que é muito falado, né? As pessoas querem entender o que é uma traição. Traição é quebra de um contrato. Tá. Isso que a gente tem que ver, que tipo de relacionamento que eu tenho com a outra pessoa que eu quero. Então, quebrou, cindiu aquela condição de que não tenho mais argumentos com a outra pessoa. Então, se quebrou esse contrato, o que nós vamos fazer? O que é possível ser feito? A primeira coisa, a gente tem que analisar que tipo de relacionamento você está tendo, né? Que tipo de relacionamento que você pediu para aquela pessoa. Isso é muito importante, porque as pessoas vão para os relacionamentos e não está claro, não estão claros os contratos, os argumentos. Às vezes vai indo, 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 quando vê já estão casados, mas ainda não conversaram entre si. Como é que vai ser essa relação, né? Por isso que é importante fazer essa análise e estudar individualmente como é que foi essa traição. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, hein? Em tempos de internet, Patrícia, você, a sua opinião, Patrícia Mello, aonde começa a traição nesse tempo louco de internet? Se o cara ou a menina começar a conversar pelo WhatsApp com outra pessoa, já é uma traição? Já pode ser considerado? Ou a traição você acha que tem que ser aquela coisa só física mesmo? Para mim, já é considerado. Não é? Porque está aqui? É o desejo. É o desejo. É o desejo. Então, é isso que eu queria chegar. A traição começa no desejo de trair? No desejo... Às vezes nem acontece, né? Se sentir atraída pelo outro e a pessoa não ficar claro que ela está sendo atraída pelo outro, não ficar claro para ela mesma, porque ela tem que entender por que ela está se sentindo atraída pela outra pessoa. Tá. O que está faltando? Que hábitos são esses, né? É igual o roubo, né? Que você vai fazendo vários delitos pequenos, né? Vários roubos pequenos e de repente você tem um roubo maior, né? É roubo. Então, a gente não percebe os hábitos que as pessoas têm. Elas têm que fazer essa autoanálise de perceber que não é legal nem com ela, nem com a outra pessoa. E isso tem que ser tratado. Muito bem. Eu estou com o Will e o Cristiano aqui hoje. E os dois já me adiantaram que os dois são solteiros, né meninos? É isso mesmo? Isso mesmo. Solteiros, solteiros, solteiros. Solteiros, sim, sozinhos nunca. É verdade. Foi dia do solter essa semana, né? Parabéns pra vocês. Parabéns. E o que vocês acham disso tudo que a gente está conversando aqui? Vocês acham que a traição começa nesse desejo, começa nessa coisinha? Vocês são fiéis quando vocês estão com alguém? Vocês acham isso legal? Eu acho que o respeito tem que ter. E se não tiver respeito, né? A traição, acho que não só num relacionamento, mas amizade que nem aconteceu com ela, dói demais, entendeu? E, mas quem nunca foi traído que atire a primeira pedra, não é verdade? Agora que eu ative, hein? Ah, ó, tá se garantindo. Mas você viu? Considerando essa, esse argumento da internet, essas coisas tudo, então se for ver, a gente trai todo dia, né? Ai, meu Deus do céu. Pois é. Acontece. 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 Acontece sim. A gente está falando de traição aqui hoje, né? E daí a gente separou um vídeo muito bacana pra gente dar risada um pouco, né? Porque tem mulher que descobre tudo mesmo, né? Parece um agente do FBI atrás do marido, não tem jeito, né? E tem uma moça que está bombando nas redes sociais e ela fez um vídeo legal e a gente vai mostrar pra você. Juju, me conta tudo. Amiga, amiga, eu tô achando que o Pedro tá me traindo. Sério? Pensa comigo, mês passado, o que que teve seu aniversário? Que ele falou pra mim que não ia poder ir. Porque ele ia trabalhar, né? Exatamente, que ele ia pra São Paulo. Pois bem, assim que ele chegou em São Paulo, começou a seguir uma garota. Uma tal de arroba Priscila Costa. Como é que eu sei? Porque eu sei. Porque eu entrei no perfil dela, tava escrito 100% paulista. Quando ele chegou de viagem, que eu pude perceber que ele estava com 523 seguidores, que ele estava seguindo 627 pessoas. Quantos seguidores o Pedro tinha antes de viajar? 520. Quantas pessoas seguiam o Pedro antes de viajar? 624. Como é que eu sei? Porque eu sei. Quem eram as três novas seguidores, amiga? A tal da arroba Priscila Costa, depois uma tal de arroba Gabizinha. Que venha ser amiga da Priscila Costa, porque através do meu perfil falso, entrei no stories da Priscila Costa e vi a Gabizinha dentro dos stories dela. Terceira pessoa, quem era? Uma cachorra. O Pedro começou a seguir uma chihuahua. Agora, adivinha de quem que é a chihuahua? Da arroba Priscila Costa. Como é que eu sei? Porque eu sei. Porque eu fui no perfil dela, tá cheio de foda da chihuahua lá. Agora, amiga, uma coisa que o Pedro nunca ia imaginar era que eu stalkei a chihuahua, que eu ia entrar no stories da chihuahua e que eu ia ver o quê? O reflete do pé dele deitado em cima da cama da rua Priscila Costa fazendo carinho da chihuahua. Tira print de tudo. Já tirei print, já imprimi e tô indo pra delegacia. Você vai processar ele? Claro que não, né, amiga? Tô indo pedir emprego. Depois dessa investigação toda, quem é que não vai querer me contratar? Nós mulheres podemos ser mesmo, viu? Muitas investigadoras. Patrícia, me fala uma coisa. A traição tem muito a ver com os ciúmes, com a desconfiança. As mulheres são assim, mas isso aí foi uma brincadeira, né? Mas muitas delas encanam com coisa que não existe também? Também. E isso é muito prejudicial, né? Quando acontece a traição, você tem que saber se você quiser continuar ou você quer romper. Se você quiser continuar, você tem que entender daqui pra frente. Porque se você ficar martirizando aquela história, ficar cobrando o tempo todo, você não está indo para o relacionamento novamente. Você está revivendo aquilo o tempo todo. Isso é doença, tem que ser tratado. Então, a partir do momento que eu vou continuar, você tem que se reservar, não pode ficar falando pra todo mundo. Você tem que entender que é uma vida sua e do seu parceiro. Então, isso tem que ser levado adiante em uma busca constante pra você encontrar a felicidade. Que é aonde a gente quer chegar, né? Menino, vocês têm uma pergunta, é isso? Eu tenho. Manda. Eu quero perguntar pra ela se isso acontece com os homens depois dos 60. Ah, vou falar com a Mirela depois, então. Será que acontece? Seu estudo foi simplesmente com as mulheres. Com as mulheres. Isso, Mirela. Com as mulheres. Mas elas não disseram alguma coisa do tipo, ah, meu marido tem 60 e melhorou agora? Sim, algumas dizem. Ah, é? Que com todas essas medicações novas, né? Essas medicações dão um boom na sexualidade. Que melhora bastante, sim. Já tô no meio do 60. Tá rolando uma preocupação aí, né? Tá rolando uma preocupação. Eu vou fazer show agora só em casa de terceira idade. Se você ver uma lá de 60 na pulando, dançando, você já sabe que ela tá com a mesma calcinha da feira. Ela tá feliz demais. Ai, meu Deus do céu. Agora, a pergunta que não quer calar, Patrícia, traição pode ser perdoada? Ela deve ser perdoada? E quem tá disposto a fazer isso, como fazer? Ela pode ser perdoada, sim. Então, a primeira coisa é você decidir que você quer continuar com aquela pessoa, independente do que aconteceu, porque ela tem outras qualidades que realmente vale a pena estar com a pessoa. Então, ela pode ser perdoada? Então, como fazer? Você não pode ficar cobrando o tempo todo, você tem que estar consciente daquilo que você deseja. Você não pode estar relembrando o tempo todo, sabendo que nem o vídeo, né? Você foi ali, você fez isso, fez aquilo. Não. Você vai renovar os seus votos e vai seguir em frente. Então, segue uma vida normal. Isso causa estabilidade. Caso contrário, a pessoa viver em conflito, isso gera muita ansiedade, gera depressão, gera isolamento, desconfiança o tempo todo. Isso não é bacana. Então, se você preferiu seguir em frente, você tem que saber fazer isso. E é possível sim, claro que é. É bom demais, né? Porque, gente, é aquela coisa, tudo depende do jeito que você vê, não é, Patrícia? Os combinados que você tem. É, os combinados, tá? Aconteceu uma traição, mas vocês conseguiram chegar num consenso de que aquilo foi um fato isolado e a pessoa sentiu que errou e fez, né? Se arrependeu e tudo mais. Mas, se você quiser voltar atrás, não é uma questão de ter que, nessa hora, impor o orgulho, né, Patrícia? Não, de melhorar. Falar, não, agora eu também não volto, eu fui traída, ele que se dane, mas louca de vontade de voltar. Sim, exatamente. Aí, volta e não reviu aquilo que deveria ser revisto, então acaba sendo prejudicial ainda mais. Então, cabe você se acertar com o outro e fazer um contrato, desconstruir as coisas ruins e construir coisas boas dentro do relacionamento. E olha que legal que mandaram pra gente aqui no WhatsApp, gente. É show de bola essa vida. Primeiro, primeira coisa ruim, chatinha, é o Jonathan que mandou pra gente. Jonathan, um beijo, obrigada. Ele pôs, boa tarde, mira, minha ex me traiu com o meu irmão. E aí, qual é a traição maior, hein, Jonathan, da ex ou do irmão, né? O que que dói mais? Eu fico imaginando isso. É aquilo que a gente falou de novo, né, a mesma coisa da Isabela, né? Sim. Com amigos, com pessoas próximas, que você confia também, tanto quanto o seu relacionamento. Tem que estar observando o que é que está acontecendo. Houve uma paixão entre o irmão e essa pessoa e essa pessoa tinha que chegar nele e realmente definir que não existe mais esse contrato, deve desistir e segue a vida dela. E o irmão deveria também estar vendo que não está legal e ser franco e verdadeiro. Mas nem sempre isso acontece. As emoções acontecem, vem, afloram uma sensação de fazer aquilo ali e agora e acaba destruindo várias relações. É muito triste, sim, a traição é muito dolorida, mas é possível se reconstruir também. Muito bem. Eu gostei muito do tema da discussão de hoje, Mira. É o Antônio. Um beijo, Antônio. Obrigada. E olha esse que legal que eu falei no começo. Mira, eu já fui traída, mas dei a volta por cima. Hoje eu agradeço o que aconteceu comigo, porque eu encontrei outra pessoa e me casei. Sou feliz. É a Bruna de Olímpia. Muito bem, Bruna. Que bom. Às vezes tem isso, né, Patrícia? A gente acha que é o fim do túnel e não. É só o começo de uma outra história. Quando acontece, as pessoas ficam muito tristes, acabam ficando em depressão. As consequências da traição são muito difíceis. São muito difíceis. Então eu acho, parabéns, Bruna. Que bom que você seguiu em frente e que você seja muito feliz nessa nova relação. É, muito bom. E a Rose de Presidente Prudente, ela mandou assim, ó. Hoje em dia não podemos confiar em ninguém. Ai, Rose. Dureza, né? Questão confiança. E aí, Pathy? A confiança, sim. É Rose, né? É, Rose de Prudente. É uma coisa que está... Eu penso, né? Peço até licença para falar daquilo que eu entendo sobre o que você está falando. Não necessariamente seja o que você está sentindo. Mas a questão da confiança tem a ver com a gente. Naquilo que você acredita ser. Naquilo que você quer. Então, se você confiar em você, já é um passo muito grande. O outro, eu não tenho como lidar com o outro. Eu tenho como lidar com aquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Então, eu penso em você. A gente está batendo um papo hoje sobre traição e sobre sexo para as mulheres acima dos 60 anos. Eu estou com a Patrícia Mello e também com a minha amiga Mirella. E a gente agora vai juntar os dois assuntos aqui. Porque a Mirella estava falando, Patrícia, no outro bloco, né? Que as mulheres estão mais seguras depois dos 60, né? Que elas assumem a sua sexualidade e que elas vão no sex shop. Que elas vão atrás daquilo que possibilita o prazer para elas e essa segurança. Na parte emocional, o que muda nas mulheres nessa idade? A terceira idade... Muita coisa. É, muita coisa. A terceira idade hoje, ela está sendo vista, está sendo orientada. Nós temos políticas públicas para que as mulheres realmente entendam que elas têm uma condição de serem felizes, de se reconhecer no seu próprio corpo e também de proporcionar felicidade para a outra pessoa. Certo. Então, hoje nós temos... É diferente de que há uns anos atrás, que com 40 anos já se considerava uma pessoa idosa, né? Hoje não. Hoje não tem idade. As pessoas vão se conhecendo e buscando o seu próprio prazer, né? E Mirella, o que você aprendeu mais com esse livro? Na hora que você escreveu, assim que você se surpreendeu, você falou, puxa vida, olha só. Primeira coisa foi a questão da sexualidade mesmo, que eu não achava que fosse tão forte, né? Eu achei que eu fosse achar uma velhice um pouquinho menos sexualizada, né? Certo. E segundo lugar foi o apego à vida. Todos estão dizendo, olha Mirella, eu estou vivendo muito. Andando a entender que é um momento em que elas estão muito plenas de si. E isso me deu muita tranquilidade em envelhecer. Fiquei mais tranquila com o meu próprio envelhecimento. Nossa, eu também. A gente tem que... Acho que todos nós. Eu chamo a minha atenção que sexualidade não é apenas o ato sexual em si. A sexualidade é a alegria de ter... você viver bem com o seu próprio corpo. É o toque, é a mão, é a energia, é a própria saúde da mulher com ela mesma. E é muito importante falar aqui o quanto que existem riscos até de doenças sexualmente transmissíveis nessa idade. Nessa idade, sim. Porque eles acreditam, eles confiam no outro e isso pode causar uma série de problemas. Então, cabe a gente também divulgar essa questão da prevenção, né? E do cuidado, dos exames que podem ser feitos. Então, você está feliz, você quer lidar com a sua sexualidade, então se cuide também. Isso é importante. Perfeito, perfeito. E todas elas abordaram esse assunto também, da segurança? Todas se cuidam, todas. Que bom, acho que a mulher talvez se cuide mais, não sei, né? Elas cobram muito isso dos parceiros e quando os parceiros não querem, elas vão atrás de outros parceiros que queiram. Olha só, aí sim. Elas se cuidam muito. Então, o homem tem que se cuidar para ter uma companheira bacana do lado, né? Senão vai ficar a sério. É isso aí, dos dois lados. Gente, está bombando aqui o WhatsApp sobre a traição. Muita gente está mandando muitas coisas aqui, olha. Sim. Ah, agora eu vou ver onde eu parei aqui. Mira, perdoei várias vezes, mas o bicho era safado mesmo. Não quero me identificar. Essa foi boa. Quando que isso está no instinto, sei lá, ou na personalidade? Onde que eu posso dizer, Patrícia? É aquilo que eu falei, né? Pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão de caráter também. E a gente vai analisando os pequenos detalhes. Você vai tentando confiar, como aquela outra pessoa colocou, dentro do próprio comportamento da pessoa. Ela fala, vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então alguma coisa está errada. Então, para, busca um profissional especializado naquela situação, para entender o que a incomoda e refazer esse contrato rapidamente. Você perdoaria, Mirela, uma traição? Sim, perdoaria. Perdoaria, numa boa. Você acha que dá para esquecer e depois, toda vez que você olhar para aquela pessoa, você vai estar lembrando. A traição de amigo é um pouco mais difícil de perdoar. Mas eu acho que de um companheiro é um pouquinho mais tranquilo de conversar, acertar os ponteiros. É o que a Daniela de Birigui falou. Como não lembrar do passado quando houve uma traição? Como esquecer, como tirar essa mágoa para lá, dureza, né? Ela tem que procurar um profissional especializado mesmo, um psicólogo, um psiquiatra, porque outras pessoas vão dar suas próprias opiniões. O profissional especializado, ele vai estar identificando o que realmente aconteceu e por que ela não quer mais falar sobre esse assunto e seguir em frente. Então, isso é individual e tem que ser tratado. Perfeito. E tem um recadinho aqui para vocês, ó. Traição é para gente fraca que não tem caráter. É a Tamara de Rio Preto. Ela está mandando um beijo grande para vocês dois aí, ó. Avisa que ela está ligadinha no programa. Avisa eles aí que eu estou ligadinha aqui. Pode mandar um beijo para a Tamara aí, ó. Beijão, Tamara. E ela está falando que quem trai é porque não tem caráter. Pode ser. Pode ser também. Pode ser também. Caramba, hein? Pode ser um transtorno. Então, isso a gente tem que ser, tem que identificar. Os transtornos também existem. Tem pessoas que têm uma fissura muito grande sexual e acaba tendo que ter aquela necessidade de estar com uma pessoa independente de quem seja. Então, isso tem que ser tratado. Você acha que facilitou a internet, a traição, acontecer? Porque está tudo tão simples, né? Com um toque a gente pode entrar onde a gente quiser, ver quem a gente quiser, conversar com quem a gente quiser. Ou isso é só uma desculpa? Facilita. As novas tecnologias facilitam em tudo. Mas quando a pessoa quer trair, quando ela tem aquele ímpeto de traição, ela vai fazer isso a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, fica a dica, tá? Fica a dica. A Solange de Rio Preto disse assim, ó. O que parece ser ruim pode ser a maior benção da sua vida. Ou seja, um livramento. É um livramento. Não é verdade? Ó, os meninos estão concordando aqui. Tá concordando? Não é? Tem coisa que parece que é ruim, mas na verdade é uma benção de Deus. Depois que passa dor, dá pra enxergar isso, Patrícia? Dá pra enxergar. E o Dura, quando a pessoa percebe, nossa, fiquei tanto tempo com aquela pessoa, aquela vida, por que eu não consegui isso? Então, eu falo assim, que bom que ela viu. Que bom que é possível seguir em frente. Muito bem. Tem uma fã sua aqui, Mirela. Ah, que bom. É. A Mirela é uma cientista social brilhante. E esse livro vale muito a pena. Ana, é a Luciane. Olha só, pode mandar um beijo pra Luciane. É minha madre, minha melhor amiga, a Luciene. Ih, olha lá, Luci. Muito bem. E eu quero mandar um beijinho também pra todos da cidade de Votuporanga, né? Que é a tua cidade também, né? Sim, Votuporanga. E quem tá falando aqui que me adora é a Ana Flávia de Votuporanga. Ana, um beijão pra você, obrigada pela companhia, viu? Valeu. Bom, agora resumindo, vamos pro lado bom da coisa? Como é que a gente vive bem, Patrícia? Como que a gente restitui o amor, a confiança na pessoa? Porque às vezes é complicado, já é um casamento, já tem filhos envolvidos, muitos anos, né? De casar. Como não ficar aquele rancinho na relação, né? E realmente a pessoa viver com o coração aberto pro outro? Primeiro você tem que estar bem com você mesmo, né? Você tem que saber que aquela proposta que você tá fazendo é com você mesmo. Então tudo que vier, você se compromete a estar com o outro. E depois você vai com o tempo, construindo esse relacionamento com muita calma, com muita delicadeza, com muita leveza. Não tem como não dar certo, porque o outro acaba se engajando na sua sinceridade, no seu afeto, e isso se reconstrói com uma força muito grande. Então é possível sim, e as pessoas erram, nós somos seres humanos, nós estamos numa condição humana que nos faz termos vários tipos de erros, mas a gente, nós temos a possibilidade, a inteligência de seguir em frente. Nós nos diferenciamos desta forma, então é possível nós resgatarmos essa afetividade, essa autoestima, estarmos bem com o outro sim. Então vamos lá que esse é o caminho. Patrícia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Show de bola como sempre. Mirela, um prazer conhecer você. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo seu livro, pelo seu estudo, viu? Muito bom mesmo. Eu acho que todas as mulheres de 60 anos têm que ler sim pra se informar. Obrigada, valeu, tá?